E aí, galera, beleza, gente? E aí, galera? Começando mais um vídeo pra vocês. E esse vídeo é muito especial, que é a nossa primeira noite aqui na nossa casa, no sítio, gente. Tá tudo uma bagunça. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui, ó. Olha só. Se vocês não viram, assistam o vídeo anterior que o Thiago instalou aqui, ó, a TV. Ficou muito boa a instalação do Thiago, rapidinho. É, o Thiago é meu irmão. E teve gente que falou, chamando o Leonardo e o Thiago, gente. O Leonardo e o Thiago é meu irmão. Então, meu irmão instalou aqui a TV, já instalou, colocou a internet, tudo. Que é a TV com internet, muito chique, né, gente? Ganhamos de presente da Tia Edna. E olha só, os balcões, tá tudo aqui espalhado pela casa. Olha a bagunça que tá, gente. Tá uma bagunça doida, doida. Mas eu tô muito feliz, muito feliz, porque o Aaron dormiu, gente. Então, isso é uma alegria, assim, inexplicável, né? Olha isso. Ele dormiu, tava dormindo igual um anjinho, graças a Deus. Mas não foi rápido dele dormir. Ele demorou pra dormir, demorou um tanto bom, assim, até. É, porque ele tava estranhando, sabe? Ele chorou, acho que o cheiro, né? Tudo. Não tá um cheiro forte aqui. Oi, amor. O cão tá sem mosquiteiro ainda, né, amor? Ele tava meio abafado ainda. Ah, é, tá sem mosquiteiro. Então, a gente deixou... Ó, tá relampiando. Tá chovendo, noite sinistra. Tá sem mosquiteiro. Aí, tá tudo fechado, né? Mas o ventilador tá ligado lá, né? A gente pretende colocar ar mais pra frente, né? Que agora a gente tá gastando muito com outras coisas. Mas a gente quer colocar ar, pelo menos no quarto, né? Porque tá bem calor aqui na nossa região. Os cachorros tão fazendo barulho lá fora. Na nossa região é muito calor, né? Aqui no Paraná, em Paranavaí, a gente mora. É muito quente, né? E aí, nessa frente, vamos ver se a gente coloca ar. E aí, vamos mostrar aqui pra vocês agora a nossa janta. Meu Deus, eu vi um bicho ali. Que susto. Vou mostrar pra vocês a nossa janta aqui, ó. Olha só. Esse fogão aqui tá meio velho. Mas logo a gente vai comprar outro. É só pra ir quebrando um galho por enquanto. E pegamos a geladeira emprestada também da minha mãe. E olha aí. As espirras. Que delícia. Vocês viram no vídeo anterior, gente? Só o Tião e a Angu. Vai ficar aqui por enquanto. A Gute foi lá. Porque a Gute tá muito grudada com o Thiago. E na hora que o Thiago ligou o carro, ela entrou dentro pra ir. Olha lá no vídeo anterior. Ela tava doida pra ir embora com o Thiago, gente. Mas... E a Angu e o Tião, o Jé que achou o que gosta mais, assim, de sítio, de mato, né? E, gente, vamos ver aí se a Gutinha vai acostumar. Eu espero que sim. Porque a gente ama muito ela. Olha só as espirras, gente. Que a mãe fez. Que delícia. Vamos jantar aqui. Muito obrigada, mãe. Te amamos muito. Aqui vai ser a nossa mesa de jantar por enquanto, gente. Vamos sentar aqui. Mãe, eu puxo mais pra lá pra eu sentar. É. Por hoje vai ser assim, né? Uhum. Ai. Mas a janta tá maravilhosa, né? Tá. Tá delícia, né? Gostoso? Muito bom. Gente, o Leão acabou de ficar duas horas procurando uma colher pra gente comer a sobremesa. Olha só que a minha mãe mandou. Minha mãe não existe, né? Ficou duas horas procurando uma colherzinha. Até que ele falou, não vou procurar mais. Vou pegar a colher... É um garfinho do Aaron. E a gente pegou esse garfinho pra comer o bolo aqui. Mas divide, amor. Não vou comer tudo isso, não. É muito bom. Isso, amor. É de leite ninho com morango. E quatro leites. Uhum. Quatro leites com morango, né? É. Muito maravilhoso. Minha mãe arrasa. Quem quiser pedir um, deixar o insta dela aqui. Gente, o Leão desligou as luzes aqui. Deixa eu ver como se vai aguentar. Desligou as luzes porque tava cheio de bicho aqui nessa lâmpada. Aí falou, vou desligar a luz aqui de fora. Pra deixar as coisas aqui, ó. Pros bichos irem pra lá. Olha só, gente. A chuva que tá aqui. Tá dando pra ver? Tá chovendo bastante. E olha só o sonzinho da chuva. O barulho da chuva. Chuvona. Olha que escuridão. Meu Deus do céu. Olha só. Ai, que susto. O Leão tá puxando a mangueira. Achei que era um bicho já. Quase morri. Achei que era uma cobra. Que a gente viu um talango, gente. Que parecia um jacaré. Sério, era gigante. Acho que tinha mais ou menos um metro e era super gorda. E eu estou um pouco assustada aqui porque é muito escuridão. Mas a gente vai colocar um refletor. A gente tinha colocado um refletor ali e queimou. E olha só a chuva, gente. Dizem que quando a gente faz alguma coisa e chove, significa que é a benção de Deus, né amor? Que tá sendo muito abençoada. Oi. Nosso casamento. Muita coisa que fez chuva, né? É, nosso casamento choveu. Quando várias coisas, né? Várias mudanças no Japão choveu. Muitas vezes que a gente fez choveu. E a nossa primeira noite no sítio não deu outra chuva. Mas se Deus quiser, significa muita benção na vida, né amor? Sim. Como você tá se sentindo em casa? Eu tô. Se eu quiser deixar, eu vou lá embaixo, lá na terra. Nossa. Nossa primeira casa. Sim. E o Léo tava falando ali agora há pouco, né amor? É, muito. Que a gente sempre pagou aluguel, né? Nesses 5 anos casados, era só aluguel. Porque a gente casou e já foi pro Japão, né? É. Então a gente, desde que chegou no Japão, só pagando aluguel, né? Porque lá no Japão, geralmente a pessoa só financiam uma casa depois de muito tempo que tá lá. ou depois de tirar o vício permanente, tendo serviço fixo, dá pra comprar, né? Mas a gente comprar assim, de poder ter trabalhado lá e vir e comprar assim, é uma felicidade muito grande. É muito assim, gratificante, né? A gente ter ido lá, trabalhado, poder vir e comprar a nossa casa e saber que isso aqui é nosso, né? Tudo essa terra é nossa e o que a gente fizer aqui é nosso, né? Então, tipo, é muito legal isso, né? É, porque assim, a gente tá gastando, mas é uma coisa que é... Mas é investimento pra nossa vida, né? Pra sempre, né? É. Então, tipo, a gente não tá gastando, a gente tá investindo no que é nosso, né? É. Então, isso é muito legal isso, né? Tá, vai guardar a mangueira, mãe? É, então. Eu deixei a mangueira aqui. Ah, o Google puxou, né? Só que... Aham. Maravilha, claro, né? Ah, ainda tem bichinho? É. Bem pouco, né? Por que a mangueira aqui, será? Por que a mangueira tá batindo, será? Deixa eu ver, estamos olhando o que que tem ao redor. Tá lá, olha, estão lá. Nada demais. Tá latindo, não sei pra que, é sangu. Eu vou pesquisar aqui, porque eu tô morrendo de vontade de tomar tereré, gente. Morrendo de vontade de tomar tereré. E dizem que não pode tomar tereré amamentando, né? Mas, ó, eu olhei aqui, pesquisei aqui no Baby Center. Eu sempre pesquiso as coisas aqui, porque eu vejo as respostas do Baby Center. A Jun Maridê falou, segundo a pediatra da minha filha, tomar bebidas feitas de mate pode sim. Mas sem exagero, não pode tomar um montão nem todo dia. De vez em quando, pra matar a vontade, pode sim. Eu gosto muito de tereré e meu irmão toma direto e eu fico morrendo de vontade. Hoje mesmo a gente tava tomando ali, eu fiquei com muita vontade, tomei um copo. Aí tem gente que falou que toma chimarrão, o médico disse. Tem gente falando que a pediatra por aí viu, só liberou chá de camomila e água doce. Quando eu perguntei pra ele, ele disse que pra evitar mate. Então, cada um fala uma opinião diferente, né? Sobre o tereré. O que vocês acham? Pode ou não pode tomar tereré, gente? Amamentando. Tô com muita vontade de tomar tereré. Gente, tô muito cansada e tô aqui duas horas procurando a escova de dente. Onde vocês acham que pode estar a escova de dente? Vamos lá, quem adivinhava ganha um prêmio. Olha esse quarto. Não sei onde tá a minha escova de dente, amor. Tá desaparecida. Pra mim, deixa que se parada. Acabei de encontrar a minha escova de dente. Olha só onde tá. Aqui. Tinha esquecido que tinha colocado nesse pote azul. Olha só a escova de dente. Vou esquivar os dentes agora. Esse potinho aqui é de se infectar a magadeira. Mamadeira. A pessoa tá com tanto sono que tá até falando tudo trocado. Se infectar a mamadeira. Doaram. Comprei lá no Japão. Miruton. Meu Deus. Tô com uma saudade do Japão, sabia? De verdade. Doze. Ah, é? Posso ir? Não é. Beleza, então. Tô indo. Tchau. Tchau. Na verdade, gente. Não é saudade do Japão. É saudade de estar num lugar arrumadinho já. Tudo organizado. Limpinho, sabe? E, tipo, quando a vida tá tudo em ordem, sabe? Tipo assim, ah, tudo certinho. Se encaminhando. Nada pra mexer. Nada pra resolver. E isso que eu tô com saudade. E do Japão também, né? Eu peguei uma sacola do Don Quixote hoje pra colocar aqui, ó. O saco de lixo. Olha só, gente. Que chique. O saco de lixo do Don Quixote. Geralmente eu vou guardar essas vasilhas de bolo. Só que essa aqui eu joguei porque não tá tendo onde guardar nada. Nem essa power. Então por isso que eu joguei aquela vasilhinha ali de bolo. Mas eu vou deixar guardada. Aí eu peguei essa cola do Don Quixote. Essa daí que eu mostrei pra vocês. A Mariana e falei, Léo, tá com saudade do Don Quixote. Ele falou, tô, a gente realmente tá com saudade dos mercados do Japão. E quando a gente chega aqui, a gente vê que realmente as coisas do mercado do Japão é mais barata do que aqui. Barata? Mais barato? É mais barata do que aqui no Brasil. Tipo, o poder de compra do Japão é bem maior, né? E aí dá uma saudadezinha, assim, de várias coisas, né? Mas a seguir em frente foi uma fase muito boa, assim, da nossa vida, né? Tipo, foi sacrificante tudo, mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente nunca mais esqueceu da vida, né? É um lugar que vai ser pra sempre guardado no nosso memória e no nosso coração. Olha isso aqui. Gente, o Aro acordou, eu tava ali fazendo ele dormir, já tá bem tarde. Vamos dormir, amor? Vamos. E aí, vamos lá dormir. Tô aqui tentando arrastar o Leonardo pra ele logo e ele não vai escovar os dentes. Vamos lá dormir, porque o Aro acordou e não tá querendo dormir mais sem eu, porque fica grudadinho e eu também tô morrendo de sono. Então vamos lá dormir nós três juntos na nossa cama. A nossa cama linda, maravilhosa. Então é isso, gente. Então vamos lá, amanhã a gente vai contar pra vocês como que foi a noite. Se eu acordar no meio da noite, com certeza eu vou acordar, né? Aí eu venho contar pra vocês amanhã cedo, gente. Boa noite, beijos e até amanhã. Bom dia, gente. Ai, gente, que noite maravilhosa, de verdade mesmo. O Aro dormiu super bem, nem acredito. Como que é a sua janela? Olha isso. O sol nasce bem na frente da nossa janela. Bom dia, meus amores. Bom dia. Ai, meu Deus, meu Deus. Que delícia acordar na minha casa, gente. Vamos lá. O papai não quer acordar, não acordou. E o Aro não tá lá na cama. Olha lá. Olha lá. Acho que o Aro acordou com o papai, que ele virou. Olha lá. Ai, que coisas mais lindas. Bom dia. Bom dia. Vamos abrir aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você deu um beijo na parede? Isso. Tava mamando, papai. Café da manhã. Tem que tomar cuidado. Tem que limpar a boquinha dele. Bom dia. Bom dia. Olha. O nasce bem na nossa janela, né? Bem de frente pra casa. Muito bem feita essa casa. Pra frente, assim, do sol. E é isso, gente. Com esse porco. Com esse porco. Com esse nascer de sol lindo. A gente finaliza esse vídeo. Quem é o que eu não pensou noite? O que você achou? Eu achei que ela tava dormindo mais umas 10 horas. Ah, é? Mas quando você tem bebê, você não pode dormir mais 10 horas. No sítio, você vai ter que levantar cedo. Tem as coisas a fazer. Então, tarde. No dia de tarde, ontem. Mas, agora acordamos. E esse dia tá muito lindo, gente. Eu acordo bem disposta, sabe? Eu já acordo fazendo as coisas e querendo fazer as coisas. O Leonardo acorda devagar e começando a acelerar, né? Mas é isso. Antes de ter gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. E nos sigam nos nossos instas. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.